Quilômetros de filas e transtorno no trânsito marcaram o domingo dos motoristas que passaram pela BR-101 devido a um rompimento de tubulação na cabeceira da ponte sobre o rio Araranguá. A água carregou o aterro que suporta a cabeceira da ponte, comprometendo a integridade da estrutura. Foi bem aqui na cabeceira da ponte do rio Araranguá que o rompimento de uma tubulação causou a queda do aterro de contenção da ponte. Esse buraco causou transtornos e muitos quilômetros de filas ontem à noite. Ainda nessa madrugada o problema já começou a ser resolvido. As duas pistas foram interditadas no quilômetro 412, por volta das 19 horas de ontem até a 1 hora. No entanto, desde o início da madrugada dessa segunda-feira, o transtorno começou a ser resolvido pelo Samai. Segundo o policial rodoviário, hoje pela manhã já se formaram cerca de 8 quilômetros de filas e a possibilidade de uma nova interdição a fim de evitar acidentes e garantir a segurança dos condutores que passarem pelo local. Hoje nós estamos aí com aproximadamente 8 quilômetros de fila, tanto 4 para o sentido sul e 4 para o sentido norte. Notamos que a camada que foi colocada ali de material está cedendo novamente. Então é necessário que as autoridades competentes do DENIT venham ao local para que a gente faça uma nova avaliação. Se a polícia rodoviária entender que aquela situação atual vai prejudicar os usuários da BR, que vai colocar em risco a vida de algum usuário, a gente interrompe a pista e busca uma alternativa pelas SCs do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto